Disposição e disciplina, bate de frente pra ver E a tropa do Santo Antônio, tá botando é pra fuder E dentro das goiabê, nós dominamos geral É um crime pelo céu, vermelhando o mineral É os capeta do polo, pega logo essa visão Se passa no Santo Antônio, fica de cara no chão Safado, não atravessa, os bico tô atravessado Fica de chefe né bebê, é preciso falar Esse é o TAPLN Vídeos, o verdadeiro de três Pega logo a dinamite e os pente de AK Joguinho tá de AR fazendo a segurança Metendo bala nos FEME e matando os PINAM PH de FM, tá forte na contenção Bloqueando os comédia e matando os alemão Trafico já tá gerando, tamo sempre fé de guerra Defendendo os moradores e também nossa favela É a tropa do Santo Antônio, vencido frio caricheiro É os capeta do polo, tudo comando vermelho É bem assim que a gente tá Pode que for a bloqueio vermelho ou até morrer O terror do Vila Velha é os criada 3V Não temos peito de aço, mas não fugimos da guerra É o trem bala sinistro, dominando Vila Velha Na quebrada é tudo nosso Alemão já tá ciente Se vim é levar tentado Nós descarramos É o trem bala sinistro, não fugimos da guerra É o trem bala sinistro, não fugimos da guerra